Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, muito boa tarde. Está entrando no ar a sua primeira edição do Alerta Abaité aqui na Rede TV, canal 29.1. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pelas mensagens carinhosas que nós recebemos durante toda a semana após o lançamento de estreia aqui do nosso programa. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, tá certo? Eu espero contar com ela de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, aqui mesmo na Rede TV Abaitetuba, todos os dias, tá bom? E vamos direto aos destaques do programa de hoje. E a tradição continua. Você vai acompanhar em detalhes tudo sobre a abertura da pesca do Mapará. A equipe do projeto Na Fábrica, do Governo do Estado, chega em Abaitetuba. Uma entrevista exclusiva com o Tenente-Coronel Hilton, falando do balanço do Carnaval 2022. E tudo sobre o esporte com Vieira Filho. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. E a gente abre a edição de hoje do Alerta Abaité, falando que nós conversamos com o presidente da Colônia dos Pescadores, Z14, que fala um pouquinho mais pra gente em relação à abertura da pesca aqui no Baixo Tocantins. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso querido povo de Abaitetuba. Nós podemos acompanhar, pela quarta vez, em Guimoeiro do Ajorô, a abertura da pesca. Saímos daqui nas vésperas de 28 e dia 1º amanhecemos na Ilha Saracá. Ilha onde fica no centro de um acordo de pesca. 14 acordos de pescas tem naquela região. E podemos acompanhar pela manhã a abertura da pesca mais uma vez. E um projeto lindo da natureza. Anny, nós estamos vivendo um momento onde preservar é ter no futuro. O próprio meio ambiente está dizendo isso para nós. E a preservação, ela só foi possível porque eles pararam 4 meses de estar na Bahia pescando. Sabemos que a necessidade é muito grande. Mas aquele acordo de pesca garantiu àquelas famílias uma seguridade que agora, dia 1º, estão tirando das águas mais de 15 toneladas de mapará por dia. Isto é garantia de sustentabilidade gastronômica dentro do município e assegura todas as famílias, do menor ao maior. Então, eu termino essa reportagem dizendo, ter consciência de preservar é a garantia de ter amanhã. Sobre a questão da conscientização, como é que está políticas públicas, o que vocês estão fazendo? Bem, eu comento muito com o Gito a questão do acordo de pesca, que é uma necessidade, é uma das maneiras da gente conseguir um acordo, onde nos 4 meses que está acontecendo a pirapema, que os peixes estão se reproduzindo, a gente tem em caráter de percentual 100% de que aconteça o acordo de pesca. Ninguém pesca. Apesar que o pescador tem direito a pescar 5 quilos para a subsistência da família, não pode ter nenhuma grama a mais para vender. Mas para isso, para a gente, eu vejo na minha leitura, eu vejo que para a gente ter a garantia de um acordo de pesca, de um defeso quase 100% que não aconteça a pesca, a gente precisa fazer políticas públicas para gerar produção para os pescadores nas ilhas, com a piscicultura, com a sinicultura, melhoramento na questão da água, a qualidade da água para os nossos pescadores nas ilhas, a questão de fossas tratadas para a gente evitar jogar nos rios, coisas que não devem ser jogadas, a consciência da gente não jogar lixo nos rios, isso também é muito importante. Então, a gente vai conseguir isso nas ilhas, com nossos pescadores, nossas pescadoras, fazendo políticas públicas para eles, para eles terem condições de conseguir isso e manter o defeso e manter os nossos rios maravilhosos aqui do Baixo Salcantins, todo o tempo limpo, bonito e reproduzindo cada vez mais, mais toneladas e toneladas de mapará, principalmente. Muito obrigado. Bom, você acompanhou aí a entrevista que nós fizemos com o Gito, que é presidente da Colônia de Pescadores Z14, aqui no Baixo Salcantins. Antes de chamar a segunda parte dessa matéria, eu quero falar para você, mulher que está acompanhando o nosso programa, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. O seu dia, você quer aparecer aqui no nosso programa? Então, mande mensagens, mande as suas fotos de WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui no seu televisor, que a partir de amanhã vamos começar, então, a exibir, prestar essas homenagens a você, mulher abaitetubense, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte dessa nossa matéria, que fala da abertura da pesca do mapará aqui no Baixo Salcantins, porque a nossa equipe foi até o mercado de peixe municipal aqui de Abaitetuba para ver como é que está essa movimentação com a abertura da pesca. Olha só! Na última semana nós tivemos a abertura da pesca e a gente veio aqui no mercado de peixe para saber como é que está a venda, o preço, enfim. Nesse momento eu vou conversar com o gatão, que é o rei do peixe aqui em Abaitetuba. Como é que está agora essa abertura? Como é que foi? Olha, ainda não temos aquele preço mais baixo devido ao encontro do pescado com o camarão. Agora, em março, como já estamos, é o mês que o camarão começa a chegar e o Amazonas também abriu agora dia 1º, começa a exportar o pescado aqui para Abaitetuba, como também Tucuruí, né? E aí o que é que acontece? Agora, a partir daqui para o dia 20, aí os peixes começam a baixar os preços devido ao encontro do pescado com o camarão. Quanto é que está hoje? Hoje o Bapará está variando em 15 reais e é 8, porque nós temos o Bapará que é da região, que é mais caro, e temos o Bapará que é do Amazonas, que é mais barato um pouco. Como é que tu faz aqui para se destacar e para ter uma venda boa? É chamar o freguês, chamar o freguês, chamar o público, para eles verem comprar o peixe de nós. E aí, o senhor veio comprar aqui um Bapará, está gostando do preço? É, eu estou adorando o preço, porque o Bapará sempre é um peixe de alto nível, para nós fazermos parte dessa região aqui do bairro Tocantins, e eu adoro Bapará frito, assado, cozido, de qualquer forma ele é viável. Hoje já é praticamente, nós já temos no período da safra do peixe, abril dia 1º, bastante Mapará da Maré, que o povo está comprando bastante, graças a Deus, e é uma coisa que vem amenizar praticamente, até economizar o dinheiro do povo. Porque hoje a carne está cara, o camarão está carne, mas o Mapará está barato. O Mapará começa de 10, de 5, até 18, que é o Mapará da Maré, sabe? MAPará da Maré, que é o Mapará da Maré, sabe? Bom, você acompanhou então aí a visita que a nossa equipe do Alerta Abaité fez, lá, as dependências do mercado de peixe, a alegria dos consumidores, os peixeiros também, não é isso, que agora podem vender um pescado com um preço mais acessível à população. Então é muito importante que você vá até o nosso mercado municipal fazer uma visita e comprar, é claro, o seu pescado. A gente vai para um intervalo comercial bem rapidinho, e daqui a pouco tem muito mais Alerta Abaité. Como é ser mulher no mercado de trabalho? É igual ser mulher em qualquer lugar. Cheio de desafios, diferenças e vitórias. Os desafios de uma rotina dentro e fora de casa. As diferenças que muitos ainda enxergam. E as vitórias de sempre se mostrar capaz. O Bom Preço valoriza seu esforço e dedicação e se esforça para uma sociedade justa e igualitária. Feliz Dia da Mulher. Homenagem Supermercados Bom Preço. Bom Preço todo dia. O mês de março começou e o Mega Show de Prêmios quer te ajudar a quitar de vez todas as suas contas. Nessa extração especial tem 64 mil reais. Eu disse 64 mil reais em dinheiro te esperando. Confira só. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. Já no segundo prêmio tem 6 mil reais. No terceiro prêmio tem 7 mil reais. No quarto prêmio tem 8 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 38 mil reais. Isso mesmo. Tem 38 mil reais para você quitar as suas dívidas. Extração especial do mês de março. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Bom nós estamos de volta e você mulher abaitetubense. Não esqueça que nós vamos prestar uma homenagem a todas vocês a partir de amanhã aqui no nosso programa. Então você pode enviar a sua fotografia para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui no seu televisor. E você vai ser homenageada aqui no nosso programa. Não esqueça. Então mande para esse número que está aparecendo aqui no seu televisor. Amanhã é o dia da mulher. Mas a nossa semana inteira aqui no Alerta Abaité será dedicada a você mulher abaitetubense. Agora chegou a hora do esporte com Vieira Filho. Boa tarde o Ender Pinheiro. Agora sim vamos falar de esporte. Programa Alerta Abaité de segunda a sexta-feira. Sempre às segundas e sexta-feira estaremos aqui com o Ender Pinheiro. Apresentando o esporte principalmente que acontece aqui na nossa cidade e no nosso estado. E infelizmente o futebol aqui em Abaité e Tubo Estádio Humberto Parente está fechado. Para reparos no gramado devido às fortes chuvas. Conversamos ontem com o presidente. Essa semana continua fechado o Estádio Humberto Parente. E os peladões que são os nossos maiores atrativos lá no estádio. O 55, o 60, o 50, o 40. Por enquanto estão todos parados. Mas nós vamos falar de Campeonato Paraense e Copa do Brasil. E nós vamos começar com a Copa do Brasil porque três clubes paraenses entraram em campo. E olha, apenas o Castanhal infelizmente não avançou. Você vai acompanhar agora as imagens de Castanhal e Vitória. Castanhal 1, Vitória 1. Resultado esse que classificou a equipe baiana. Muito bem, agora sim, já temos bola rolando em Belém do Pará. Começa a Copa do Brasil 2022 para o rubro negro. Castanhal. Com toda a sua tradição, com vários títulos. Olha o Vicente, cruzamento é bom. Falhou na hora do complemento. Já, já, o que vem? O Castanhal com perigo. Leandro Cearense. Tá na rede. Gol! E o Vicente cobrou a falta. Everton Páscoa. Como vocês acompanharam, infelizmente não deu para o Castanhal. Saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. E acabou, sabe, perdendo 750 mil, que é o que ganha o clube que avança de fase. Mas nós tivemos a Tuna, Tuna Luso Brasileira, no estádio Baenão, vencendo o Novo Horizontino de São Paulo. Você já está acompanhando aí os melhores momentos. 1 a 0. Gol esse, viu, que levou a Tuna à próxima fase. E garantiu 750 mil reais nos cofres tunantes. Próxima fase, a Tuna que enfrenta o Ceará. Só que, infelizmente, joga fora, né? Mas agora não tem esse negócio de jogar por empate, não. Quem vencer avança à próxima fase. O time paulista jogava pelo empate para avançar de fase na Copa do Brasil. A Tuna precisava da vitória e acabou levando uma bola na trave logo no início da equipe paulista, com o atacante Krigo. Porém, a Águia do Souza reagiu e, na cobrança do escanteio, abriu o placar com o zagueiro Lucão. As duas equipes criaram boas chances na sequência da partida, apesar da intensidade do calor. No segundo tempo, a Tuna acertou a trave com o atacante Pulga. O final foi emocionante, com as duas equipes se arriscando ao ataque. Mas não teve gol. O placar de 1 a 0 deu a vitória e a classificação à Tuna. A Lusa avançou de fase e garantiu 750 mil reais de premiação. Então, você acompanhou aí a Tuna. Agora vamos falar do Paissandu, porque o Paissandu foi até Macapá enfrentar o trem. E olha, venceu e venceu bem. Goleada 3 a 0. Também já embolsou 750 mil reais aí nos cofres. O Paissandu agora vai enfrentar a equipe do CSA lá de Alagoas. Infelizmente, também no sorteio feito na CBF, o Paissandu vai jogar fora de casa. Deu mais um toque, mas o óbvio da partida está marcando a falta. João Paulo correu para a bola, o levantamento na grande área. O desvio de cabeça do Bileu, o desvio! O gol do Paissandu! Deixa ali com o Bileu. Bileu para o Marlon, jogou na área, olha a chance do gol! Olha o gol! Gol do Paissandu! É do Paissandu, mas sozinho, sozinho ali na área. Faz o segundo gol. O camisa 21 da equipe do Paissandu. É o José Aldo. Joga na área, subiu de cabeça. Olha aí, que facilidade! Olha o gol! Gol do Paissandu! Dioguinho, Dioguinho faz o terceiro do Papão da Curuzu. Então você acompanhou aí, né? Tuna garantida, Paissandu garantida. Ah, e o Remo? O Remo não jogou porque o Remo foi campeão da Copa Verde e entra só já lá nas fases seguintes. Então o Leão Azul também já embolsou e olha, quem avançar na próxima fase mete 1 milhão e 900 mil reais no bolso. Já pensou se a Tuna passa aí pelo Ceará e o Paissandu passa pelo CSA? É 1 milhão e 900 que entra novamente nos cofres dessas duas equipes. E agora vamos falar de campeonato paraense. Porque ontem encerrou a última rodada da primeira fase, tivemos seis jogos e já são conhecidos. Os classificados aí para as quartas de finais e também os dois rebaixados. Para você saber, rebaixados tivemos aí a Amazônia com apenas quatro pontos e o Paragominas que somou apenas seis pontos. Esses estarão na segunda divisão do ano que vem, quem sabe enfrentando aí o nosso Vênus Atlético Clube. Mas olha, agora vamos falar dos jogos de ontem. E a gente vai começar pelo jogo do Paissandu contra o Castanhal, jogo realizado lá em Castanhal. Você já está vendo aí os melhores momentos. E o Paissandu levou um chocolate. O Castanhal meteu 4 a 0 no Paissandu. Agora, meu amigo, um campo desse não tem a mínima condição de jogo. Você está acompanhando aí as imagens, o gramado. O Paissandu questionou bastante. Olha, os gols aí, o último gol aí, a falha, o jogador escorregou do Paissandu. Acabou escorregando, proporcionando a facilidade para o atacante. Então o Paissandu saiu chiando demais. Mas olha, o campo estava ruim para as duas equipes. Castanhal treina lá, joga lá, se deu melhor e meteu 4 a 0 no Papão e conseguiu avançar. Periente Leandro, coque para a bola, para o pé direito, bateu, bateu e é gol! Gol do Castanhal! Veja aí o Yuri vindo da marcação de frente para o Leandro Cearense. E agora chegou o fazendilha, demorou um pouquinho, girou, perdeu a linha de tiro, voltou o toque. Gol do Castanhal! Luquinhas faz um segundo gol aí que vira o Castanhal, não vai se vira o Pupino. Brigou pela bola o Juan, escorregou a zaga, olha a chance para o terceiro Juan, o toque! Gol do Castanhal! A bola voltou para o Daelson, lá vem o cruzamento, lá na área, olha a chance aí, medada! Gol do Castanhal! É do Castanhal! Então parabéns a equipe do Castanhal. Já o clube do Remo só empatou, viu? Melhores momentos já estão aí, clube do Remo e Águia, jogo no Baenão. Remo até saiu na frente, mas infelizmente cedeu o empate para a equipe lá de Marabá, que também garantiram vaga. Tanto o Remo quanto o Águia avançaram de fase. Vai chegando a marcação, bom passe, bom passe para o Marquantório na esquerda. Se fecha a zaga Zulina, cruzou dentro para trás, bateu, pega, Gustavo Milagre em pulo, bateu! Gol! E a sobra para a direita, o chute, a batida! Gol! É do Águia! Olha, nos outros jogos do Paraense, a Tuna venceu o Caeté por 1x0, o Paragominas empatou, confirmando aqui com o Tapajós também 1x1, o Amazônia empatou com a equipe do Itupiranga também 1x1, e o Bragantino acabou vencendo o Independiente por 3x2. E já são conhecidos aí os que vão disputar agora as quartas de final. Você está acompanhando já na tela aí, esses são os jogos. Então está definido aí, a Tuna vai enfrentar o Bragantino, primeiro jogo lá em Bragança, o Remo joga contra o Caeté também, esse jogo, o Remo faz a primeira partida também fora de casa, decide dentro de casa. Já o Paysandu, o Paysandu vai enfrentar a equipe do Tapajós, também o Paysandu em Serra joga a primeira fora, e também vamos ter Águia e Castanhal. O Águia joga a primeira lá em Marabá, e o Castanhal decide em casa, não sei se vai decidir lá no estádio Maximino Porfino, já que eu acho que a Federação deve realmente vetar o estádio do Castanhal para os próximos jogos. Então daí, você acompanhou, vão sair os quatro que vão disputar as semifinais do Campeonato Paraense, e olha, tem tudo aí para dar de repente leão e papão numa final. Pessoal, a gente quer agradecer, né? Toda segunda e sexta-feira estaremos aqui com o Ender Pinheiro apresentando a parte do esporte. Esporte que? Esporte é vida, esporte é saúde. E já quero também desejar a todas as mulheres amanhã, dia 8 de março, um feliz Dia Internacional da Mulher, que possa realmente ter, galgar cada vez mais degraus mais altos na política, na vida social. Então, parabéns a todas as mulheres. E eu volto com você aí, o Ender Pinheiro. Música Muito obrigado, Vieira. Então, você acompanhou todas as informações de esporte aqui com o nosso amigo Vieira Filho. Tá certo? O Vieira estará com a gente toda segunda e toda sexta-feira no nosso programa, falando tudo o que aconteceu de esporte aqui em Abaitetuba, no Pará e no Brasil. Tá certo? Muito obrigado, então, ao nosso amigo Vieira Filho. E a gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Música Como é ser mulher no mercado de trabalho? É igual ser mulher em qualquer lugar. Cheio de desafios, diferenças e vitórias. Os desafios de uma rotina dentro e fora de casa. As diferenças que muitos ainda enxergam. E as vitórias de sempre se mostrar capaz. O Bom Preço valoriza seu esforço e dedicação. E se esforça para uma sociedade justa e igualitária. Feliz Dia da Mulher. Homenagem Supermercados Bom Preço. Bom Preço todo dia. O mês de março começou e o Mega Show de Prêmios quer te ajudar a quitar de vez todas as suas contas. Nessa extração especial tem 64 mil reais. Eu disse 64 mil reais em dinheiro te esperando. Confira só. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. Já no segundo prêmio tem 6 mil reais. No terceiro prêmio tem 7 mil reais. No quarto prêmio tem 8 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 38 mil reais. Isso mesmo. Tem 38 mil reais para você quitar as suas dívidas. Extração especial do mês de março. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Já estamos de volta e é sempre bom lembrar a você mulher que o nosso programa estará homenageando todas vocês mulheres abaitetubenses que queiram aparecer aqui no Alerta Abaité. É só você enviar sua foto para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui no seu televisor. E amanhã e durante toda a semana você estará aparecendo aqui no nosso programa com a sua fotografia. Tá bom? Então participe. Olha, essa semana eu estive conversando com o Tenente Coronel Hilton Menezes que é o comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar aqui de Abaitetuba e ele falou em detalhes tudo sobre a Operação Carnaval 2022. Acompanhe. E nós estamos aqui em frente ao 31º Batalhão de Polícia Militar sediado em Abaitetuba. Estou ao lado do Tenente Coronel Hilton Menezes que vai falar para a gente. Tenente Coronel da Operação Carnaval, uma operação considerada tranquila pelos órgãos de segurança pública falando especificamente pela Polícia Militar. Coronel, muito obrigado por nos receber novamente aqui no 31º. Como você falou, foi um carnaval tranquilo, né? Foi feito um planejamento que seria feito operações, foram feitas operações integradas com os órgãos municipais, como a Secretaria de Meio Ambiente, o DEMUTRAN, também com os órgãos de segurança do Estado, como o DETRAN, a Polícia Militar, o próprio Batalhão Rodoviário e o 31º com o efetivo do 31º, mas o efetivo que veio da capital com 30 policiais militares. Foram feitas nesses dias de carnaval operações integradas que resultou, em alguns casos, notificações, apreensões de veículos, ocorrências de perturbações de cego alheio, poluição sonora, enfim, ocorrências de diversas naturezas. Exatamente, Tenente Coronel Hilton, a importância também dessa operação ser em conjunto, junto aos outros órgãos, tanto do município quanto do Estado, foi muito importante para que essas ocorrências não acontecessem de fato durante esse carnaval. Isso é muito importante, por quê? Porque cada órgão desse que eu citei, seja de nível de município ou de Estado, tem uma competência. Então, sempre tendo uma ocorrência, vai ter uma demanda que vai ser específica para um órgão. Então, quando a gente faz essas operações integradas, elas sempre vão lá e procuram resolver aquele problema lá, aquela ocorrência, seja de natureza de trânsito, seja de natureza policial, mas vai ter uma demanda, ou seja, em relativo à questão de poluição ambiental, enfim. Então, a operação integrada tem um resultado muito bom, porque os órgãos estão lá, cada um com a sua competência e atuando na sua área. Vocês podem observar que não só a Baitetu, mas a maioria dos municípios não houve carnaval por conta do período pandêmico que nós estamos vivenciando. Então, a população entendeu e, a maioria das vezes, entendeu e colaborou com o serviço policial e com o serviço dos órgãos de segurança a nível de Estado e a nível do município. A gente só tem a agradecer à população por ter entendido o trabalho dos órgãos de segurança porque é para preservar a vida nesse momento tão difícil que é o período de pandemia, que nós estamos vivenciando ainda. Tenente Coronel Hilton Menezes, muito obrigado por nos receber aqui no nosso programa Alerta Baité. O nosso programa está à disposição da Polícia Militar para qualquer eventualidade, assim que precisar, tá certo? E essas foram as informações cedidas gentilmente pelo Tenente Coronel Hilton Menezes, comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar aqui do Baixo Tocantins, direto para o Alerta Baité. Bom, então você acompanhou a entrevista que eu fiz com o Tenente Coronel Hilton Menezes lá no 31º Batalhão de Abaitetuba. Desde já, muito obrigado ao Tenente Coronel Hilton Menezes pela gentileza que sempre recebe a equipe aqui do Alerta Abaité. Olha só, o projeto na fábrica do governo do Estado chegou em Abaitetuba. Esse projeto que visa levar benefícios a várias empresas do nosso Estado e Abaitetuba não poderia ficar de fora. O projeto na fábrica, conduzido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, no dia 25 de fevereiro, junto com a sua equipe da secretaria, realizou visitas técnicas a três empresas no município de Abaitetuba, na região do Baixo Tocantins, com o objetivo de conhecer a realidade desses empreendimentos e oferecer o apoio para que se desenvolvam ainda mais. Hoje nós decidimos vir aqui a Abaitetuba visitar 100% a Amazônia, que ainda é uma indústria que está em construção e que é apoiada pelo governo do Estado. Eu gostei muito do que eu vi aqui e estou saindo daqui muito satisfeito. A proposta do negócio é fabricar uma série de produtos a partir de iguarias tradicionais da Amazônia. Além da gente trabalhar o palmito, a gente pensar em fazer as hortas sociais, avançar na qualificação e as empresas que estão junto com a gente, é determinação do governador, vamos ajudar, vamos fazer, vamos fazer crescer. E o Pará precisa disso. Imagina nós aqui em Abaitetuba o quanto podemos avançar em geração de emprego, em geração de renda e as empresas ganharem muito mais, a sua satisfação inclusive de ser uma empresa abaitetubense. De 2019 para cá, a gente consolida essas parcerias, não só institucionalmente com o município, mas também com o setor produtivo, proporcionando a geração de emprego e renda. E a CODEC vem também estreitando esse laço com o município, não só com a cadeia produtiva, mas com o município, na expectativa de cada vez mais levar o nome do Estado, entrar em mais negócios também para a gente melhorar toda essa cadeia, geração de emprego e renda, o fomento do setor produtivo, então a CODEC também é parceira desse empreendimento. E a gente sai daqui muito feliz. E a gente tem a agradecer, principalmente a Abaitetubense como a gente é, quanto o pessoal do governo do Estado, o apoio das secretarias, que a gente recebe muito bem eles aqui, e dizer a eles que nós estamos comprometidos. E a gente mudar a nossa história, a gente como ribeirinho, a gente começar a trabalhar e qualificar o nosso ribeirinho para que a gente possa mudar a vida, não só da gente, mas quanto do nosso povo ribeirinho também. Na verdade, a gente não se preocupa só com a parte da indústria, mas a gente se preocupa com toda a cadeia, desde lá das ilhas, do povo, como é que eles estão vivendo e a forma que eles trazem para a gente esse produto também. E com isso a gente busca parceiros, como o governo do Estado e vários outros parceiros que a gente busca, o Bampará aqui, que é um grande parceiro nosso também. Então a gente busca esse parceiro para poder dar qualidade de vida para o nosso povo ribeirinho. Bom, você acompanhou aí o projeto Na Fábrica, esse projeto de suma importância que chega aqui para a nossa cidade de Abaitetuba. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa Alerta Abaité, a sua primeira edição do Alerta Abaité aqui na Rede TV, canal 29.1 desde já. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Nós vamos nos ver sempre de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas. Mas antes de encerrar, quero lembrar você, mulher abaitetubense, mande as suas fotos para esse WhatsApp que está aparecendo aqui no seu televisor, tá bom? A semana toda vamos estar homenageando a vocês, mulheres abaitetubenses, tá bom? Então mande sua foto que a partir de amanhã essa homenagem será para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã a partir da 1 hora da tarde aqui na Rede TV com o seu Alerta Abaité. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho